Gengivite no implante dentário, isso é possível? Olá, tudo bom? Eu sou o Dr. Paulo Coelho e estou gravando esse vídeo para responder a dúvida enviada pela Berenice e assim ela nos escreve. Olá, doutor. Eu fiz o implante dentário há dois anos, porém, de uns três meses para cá, ele começou a sangrar um pouquinho. Quando eu faço o bochecho com listerine, ele melhora, mas quando eu paro, ele logo volta a sangrar. O que eu faço? Vou precisar fazer bochecho a vida inteira? Berenice, muito obrigado pela sua mensagem e assim, essa é uma dúvida muito comum. Por quê? Porque a gengiva, a gengiva, ela funciona como um fator protetor. Qual a função da gengiva? Proteger o osso, a estrutura periodontal que sustenta o dente, eu não vou falar nomes técnicos para não te confundir. Então, o osso, a estrutura periodontal ou a estrutura onde ocorreu a osteointegração do implante, onde o implante se fixou. Eu vou te dizer que a gengiva funciona como se fosse uma capinha de celular, protegendo toda essa estrutura. E é claro que se essa estrutura falhar, vai haver invasão de bactérias e substâncias que vão acabar soltando o dente ou soltando o implante. Daí a importância, veja bem, importância do quê? De descobrir o que está causando essa inflamação e eliminar essa causa. Só fazer bochecho? Não, infelizmente não vai funcionar. A gente precisa realmente realizar um tratamento. Então, se a sua gengiva está sangrando um pouco, significa que já tem alguma coisa alterada e precisa que seu dentista, seu clínico geral, dê uma olhadinha e controle essa inflamação. Hoje nós temos uma incidência muito grande de inflamação, inclusive de perdas de implantes dentários. Por quê? Porque um dos fatores mais comuns da causa da inflamação na gengiva são os fatores emocionais, como estresse, ansiedade, que é uma coisa que a gente tem passado pouco nesses últimos tempos. Então é assim, inflamação, estresse, tudo isso gera a questão da inflamação gengival. Outro fator comum, claro, que é a escovação. Então, escovação, fatores emocionais, fatores de saúde do corpo como um todo. Daí a importância de um bom diagnóstico. Você pode estranhar ou falar que é a questão emocional, mas é muito séria, é muito importante. Você já escutou aquela expressão de que a pessoa está espumando de ansiedade, de nervoso? Isso porque quando a gente fica ansioso, o pH da nossa saliva muda, fica mais ácido. Aí fica um fator favorável à produção de placas bacterianas e bactérias nocivas, que vão realmente comprometer a sua gengiva e comprometer o seu dente. Então é muito importante. Eu recomendo o quê? Eu recomendo que você não pode continuar fazendo o bochecho, faça uma boa escovação, mas procure o seu dentista o quanto antes. Para evitar o quê? Você perder o dente ou perder o implante. É muito importante. Eu usei o exemplo da capinha no celular só para dar um exemplo que é uma proteção. Porque às vezes a gente gasta tanto com o celular quanto com a capinha em qualquer jeito e acaba perdendo o celular e na boca é a mesma coisa. A gengiva é importante. A gengiva é fundamental. Está sangrando, está incomodando, está com mau alho, está com gosto. Procura, procura o seu dentista o quanto antes. Perenice, espero ter te ajudado. E qualquer outra dúvida, por favor, pode me escrever, porque eu vou ficar muito feliz em poder lhe ajudar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.